E aí, galera, tudo bem com vocês? Pronto Batista, pessoal. Olha só, gente, já vamos ficar na sala todo mundo aí porque hoje tem novidade pra vocês. Pessoal, quem não tem o sonho de ter um carro aí, pessoal? Quem não tem o sonho hoje em dia, né? Ainda mais quando a gente tem aquele sonho e tem gente que realiza o nosso sonho. Ainda mais quando é pertinho de casa, né, pessoal? Pessoal, hoje eu tô aqui, sabe aonde? Eu tô aqui na Belmira Automóvel, gente. Tá fazendo um bom sucesso nas redes sociais aí, ó. Esse cara aqui é uma das melhores agências de carro aqui, pessoal, do Grajaú. Então vale a pena você estar a conferir aqui, ó. E por esse também. Já tá vendo esses modelos de carro aí, ó. Você quer trocar seu carro? Você quer comprar um carro? Você tem o sonho de comprar um carro, mas chegou a hora, entendeu? Então se você tá em casa agora, já pega o WhatsApp que tá passando aqui, esse meu telefone tá passando aqui, ó. Entre em contato com a gente. Ou então você pode vir numa loja também aqui, pessoal. Aqui no Grajaú. Você é pertinho de vocês. Fica aqui na Belmira Marim, número 1621, beleza? Belmira Marim, 1621. Então vale a pena você chegar aqui, ó. Lembrando a vocês, pessoal, que são duas lojas. Se você chegar aqui na loja aqui, ó. Também tem uma loja bem diferente, que é da gente também. Vale a pena você vir pra cá. Pessoal, tem uns modelos de carro aqui, você que trabalha com utilitário, você que tem parcelaria, você que tem uma coisa... Tá pensando de um carro novo? Ó, pensou em comprar carro, pensou em Belmira Automóvel, beleza? Então vale a pena chegar ali, ó. Vale a pena você vir aqui conhecer a nossa loja. Gera pra você que se você vir conhecer a loja e falar com o vendedor, o carro já tá garantido que você vai levar seu carro. E outra coisa, se você falar que viu esse vídeo aí, ó, vai ter um desconto. Qual é o desconto? Eu não sei. Você tem que vir aqui na loja. Então, ó, compartilha esse vídeo, comenta esse vídeo, manda pros seus amigos. E outra, fez 18 anos de idade, vamos tirar o seu carro, né? O seu sonho é tirar o carro? Então, é, Belmira Automóveis, Bluque Batista, onde tem coisa boa eu mostro. E é isso aí, pessoal. Fica com essas imagens aí e acho que até eu vou levar meu carro, beleza? Falou, puxa! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!